O que é isso? Aí cê tá ligado mano, eu sigo no caminho Cê peru na batalha que hoje cê tá sozinho Aí cê tá ligado mano, eu vou rimando Que na batalha cê perdeu que agora tá no mano a mano Aí cê tá ligado mano, mantém a conduta Não faz cara de deboche, mantém a sua postura Aí cê tá ligado no proceder Fica fazendo para mano, já sabe que vai perder Aí cê tá ligado no improvisado Tá olhando pro horizonte o que é o velho afossificado Aí mano, cê tá ligado mano Espere uma coisa de você Isso não tá somando Ele é debochado, ele Vamos que vamos, BLDD na voz Vai deixar? Deixa comigo, meu chapa já levo na pegada Pelé é um quino, eu sou Pelé uma tonelada Porque a palácia é louco, só você que vai ceder Aí, a última voz é que se pôs a perder Aí eu te falo, o bagulho pode pá Cê quer sua equipe, o maluco pode chamar Aí eu te falo, o bagulho nem deixo É pra depois, só se pra eles Um aroga e vem os dois Porque a palácia é louco Vim pra somar Aí meu chapa, cuidado que eu vou te quebrar Não olha pra mim com cara de bravo Porque o bagulho é louco e é o disco laxo Só escuta, o bagulho nem engove É porque se o arrimo é fraco Eu vai com cara de deporte Ó, ó, ó Deixa comigo, meu chapa, BL é monstão Olha aqui, olha o olho Que eu não tenho medo, não Mas só escuta, o bagulho vai fluir Chama toda sua banca Que eu faço ela cair Enquanto o bagulho Eu falo, é terrivado Eu me toco pra sua banca Eu sou pique, eu sou uma pinhada Porque o barato é louco E não é veja bem Se fosse outro terrorista Era essa dança Puta que pariu Pode vir, é todo mundo Aí te falo, aqui é o estilo vagabundo Enquanto eu falo, vai ser o meu Até brilha Aí vem com a sua banca Enquanto eu chamo minha quadrilha Puta que pariu Aqui não é quadrilha Escuta o bagulho É pique as pilhas, minha família E aí 2K, vai deixar meu parceiro Tem resposta do outro lado 30 segundos para 2K Bata ele Sai de perto meu parceiro Que você não arranca a mesa Acha que pega de mim? Deve tá na brisa Você é o otário Que eu vou mudando aqui Sem sair do fuso horário Aí o cara quer falar que eu sou boy Já foi, você é o Pelé Eu sou boy e você é o boi Aí já tá ligado, mano Acessão Foi sim Foi não Aê Você perdeu nesse jogo Você tá ligado, mano Que agora tô na pipoco Aí você tá ligado Não tem esse o caminho Chama todos eles Que eu resolvo aqui sozinho Aí você tá ligado, mano Vou te falar Você não é homem Pra querer vir peitar Aí você tá ligado, mano Sai de perto Porque você sabe que não vai Que eu sou bem mais ligeiro Bem mais esperto Daquele jeitão Quem começa? Então é isso Cadu na Beatbox Quando quiser Vai que vai O cara fala que eu sou talarico Ele é medroso Além de ser ruim de rima Ser um merda O cara ainda é mentiroso Para de inventar mentira Pois você sabe, meu mano Que eu canto até cantiga Porque você sabe, mano Aqui eu não uso hack Ele falou que vai ganhar Não tá na brisa Agora ele tá no crack O mano aqui Não seja um bom moço É volume de merda pra boca Barata é louco Na cena Aí você tá no corre Falou que eu sou o goi Talarico A que morre Enquanto o bagulho Que falo Dei nebate Até que vale mais É que você é um usuário de crack Barata é louco Te falo É permanente O usuário de crack É que entra na sua mente Enquanto o bagulho Fica e quer pra constar Cuidado com as palavras Porque eu vou te degolar Aí Mano, tá ligado Eu tô com meus fiéis Eu não uso crack Mas quando eu tô no campo É camisa 10 Aí você fala No rap eu te espanco Você é um merda Que fala demais No fim só Tá no banco Tá com os fiéis Aí disse Que é camisa 10 Aí me fala mesmo Quanto que é 10 mais 10 Puta que pariu Eu não me desespero 10 mais 10 Essa 10 Sua é logo 0 Tem de merda Que cê falou Aí eu falo Aí eu falo Só escuta De que são 51 Não é que te mata Deixa jogadinho no chão Muito bom E aí eu falo E aí eu falo